A filha do ator Edson Celulare nasceu saudável e cheia de charme. Chiara, lindo nome da bebê que vai completar 5 meses de vida agora, é filha do ator com a atriz Karen. Emoção e agradecimento, disse o artista, que mostrou uma linda foto de sua filha em seu colo. Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã, escreveu ele, todo babão com sua terceira filha, que é meia-irmã de Enzo e Sofia Celulare, frutos da antiga união do famoso com a também atriz Cláudia Raia. Muito fofa!